Então, o que foi que a psicóloga pôde te ajudar nesse ponto? Foi fundamental. Eu estava ali financeiramente quebrado. E até foi engraçado, porque eu assisti uma palestra dela e ela deu até um voucher, um cupom de desconto para quem quisesse conhecer melhor o trabalho dela. E eu fui lá, mandei um direct. Falei assim, minha situação é essa, essa, essa. O voucher é tal porque eu preciso do desconto. Enfim, eu sabia que eu precisava do trabalho dela e eu também não tinha muito o que investir. Mas, enfim, eu teria que investir para colher depois. E o que ela mais me ajudou foi exatamente isso. Eu controlar a pressão que eu mesmo me colocava. Ela sabia que não era a condição ideal de eu virar a chave totalmente para o trade, viver full time disso. Mas era a minha situação. E foi fundamental. Desde alguns detalhes básicos, coisas que parecem tão óbvias, mas hoje é tão óbvio. Na época não era como, por exemplo, eu trabalhava num escritório que ele era dentro de casa mesmo. Sim. Mas ele era totalmente aberto, onde minha filha fazia lição e tal. Então, às vezes, eu estava ali, minha filha estava do lado, então ela fazia a lição dela, mas ela pedia ajuda. Ela falou, cara, você talvez tenha que separar isso. Deixe o espaço dela e o seu espaço tem que ser um outro espaço. Para a sua filha saber que quando você está no seu espaço, você está trabalhando. Exato. Então está ali disponível, talvez, ajudar. Embora minha filha seja pequena, eu também tive que conversar com ela. E a psicóloga me assiliou muito nisso. Me orientou a conversar com ela para ela conseguir entender que o papai está em casa, mas agora o papai está trabalhando. Então, claro, numa emergência, você está ali. Mas coisa mais trivial, ela sabe que, se eu estou sentado ali no meu computador, ela sabe que é o momento de eu trabalhar. Então foi pouco a pouco que foi ajudando isso. Algumas mudanças que eu fui tomando. Então eu tinha um quartinho meio afastado. Não afastado, mas... Separado, né? É. E eu falei, vou mudar totalmente ele. Tinha uma cama, tirei a cama, coloquei uma mesa. Então fiz dali o meu escritório. E as coisas começaram a funcionar. Pequenos toques, assim. E uma coisa muito importante que ela falou era de tempo de qualidade. Ela usava esse termo, tempo de qualidade. Então, o que eu tinha antes. Eu estava com a minha filha, então, ao mesmo tempo ela estava assistindo um desenho, ela estava estudando e eu estava trabalhando, tudo junto. E isso não ia funcionar. Não ia dar certo. Então, o que ela falava? Quando você estiver com a sua filha, tenha tempo de qualidade com a sua filha. Se você está com a sua filha, não fique pensando se algum tipster te mandou alguma entrada para correr para fazer. Para com isso. Porque no começo eu seguia bastante tipster. Sim, sim. Então, para com isso. Então, quando você estiver com ela, esteja com ela. Porque aí ela vai saber que quando você estiver trabalhando, você vai estar trabalhando. Para poder equilibrar isso daí. E foi muito bom. Daí eu tive o tempo de qualidade de trabalho, o tempo de qualidade com a pequena. Enfim. E você, para todo mundo que vai começar a trabalhar home office, ele começa a cometer vários erros. Essa questão do ruído externo, que tem que separar o tempo da mulher, da filha, da casa, do trabalho. E, às vezes, você precisa trabalhar, mas você fica procrastinando ali, fica assistindo. A casa, ela se torna um ambiente que você acaba não sendo tão produtivo. E é um desafio você ser produtivo dentro de casa. Exatamente. Porque tem muitas fontes de distração ali. O próprio celular. Todo mundo trabalha com celular. Mas, dentro de casa, tudo. Qualquer coisinha assim pode tirar seu foco. E, pô, talvez o Panthers, se ele opera mais pré-live, o foco não é tão fundamental quanto para o trade, que está ali tomando decisões em segundos. Um Panthers trabalha pré, ele faz a análise dele, enfim. Mas, ele não tem a pressão. Decide agora. Sim. É um pouquinho mais tranquilo. Agora, no trade, ainda na metodologia que eu utilizo, segundos. Sai o gol, entra, sai do mercado e não posso vacilar. Evitar o máximo de distrações possíveis. Exatamente. E aí, tem o celular, tem o computador, tem várias coisas que atrapalham. E é tempo. Não é do dia para o outro que eu consegui adequar todas as dicas que eu recebi. Às vezes, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa, mas ainda não conseguia. Não estava na minha rotina. E aí, vai evoluindo tecnicamente e também em todos os outros fatores. Muito bom.